Se o cara, por exemplo, todo mundo, ninguém quer ficar estacionado. Eu quero crescer, eu tô vendo o quanto vocês trabalham pro crescimento de tudo, né? Do próprio negócio, do esquema do podcast, do próprio podcast em si. Então todo mundo quer mais. Quando você quer, você só precisa acertar a estratégia. Só que pra isso, entra naquilo que, quando a gente fala sobre o tal homem de alto valor. A gente fala sobre muita coisa lá. O fardo da performance, que é uma coisa que a galera nova aí tem que aprender bastante. Vocês da juventude aí precisam saber. Quando você é novo, você não vale nada. Você não tem valor nenhum, cara. Você precisa se desenvolver, você precisa crescer. Se você não construir nada, aí você vai morrer sem valor nenhum. Você vai ser um peso morto. O que é um peso morto? É uma pessoa que não amadurece, por quê? Ela se torna um peso pras outras pessoas. É um peso pra família, é um peso pro pai, pra mãe. Vai estar sempre na bota de alguém. Sabe essa pessoa que, o cara tem cinco amigos no grupo. Tem sempre um amigo que tá na bota do outro. Sempre. Sempre. Todo grupo de cinco amigos tem um amigo que tá na bota do outro. Por quê? Porque ele ainda tá desenvolvendo ali a mentalidade dele pra carregar esse fardo da performance. Então você precisa se desenvolver, crescer, você precisa fazer um monte de coisas que a mulher precisa. Que é o que a gente fala, a mulher não precisa disso, né? O valor do homem tá nisso. Se você não construir nada, você não vai ter valor como homem. Zero. Não dá pra fugir disso. E aí que entra o pulo do... Do gato. O chamado gap, né? Você tá lá no... Você tá crescendo, você tá se desenvolvendo, certo? Um dos fatores que vai justamente te possibilitar esse desenvolvimento pra frente ainda, tipo, a mais, é a forma como você se conecta com outras pessoas. Você se torna uma pessoa relevante no seu meio, uma pessoa que tem uma autoridade, uma pessoa que é requisitada, que é admirada, porque você tem um papel, você sabe desempenhar aquilo bem. Então quando você se torna referência, as pessoas lembram de você. Então assim, quando você é uma referência e as pessoas lembram de você, isso te possibilita bons contatos. E bons contatos significa bons meios, boas oportunidades. Aham. E isso daí vai te dar mais status ainda. Então é um status tanto da sua atuação quanto das pessoas que tem por você. Total. Então é isso. Agora, se você continua na bota dos outros, ou na bota dos seus pais, morando na casa da mãe e tudo mais, porque você não quer se emancipar ali, entendeu? Porque tá confortável, pra você tá de boa, entende? Sim, total. Então você acaba não assumindo esse fardo. E aí é o erro de alguns homens. Eu conheço cara de 40 e poucos anos que mora na casa dos pais, não paga conta, não sei o quê. Não, se ele falasse assim, ó, eu pago a conta aqui porque meus pais, eles não têm ninguém que cuida deles. Beleza, cara, você tá ajudando seus pais. Os pais aposentados que têm condições de pagar a conta e o cara tá lá. Tipo assim, não, mas você vê esse cara normal, com o emprego dos pais, ele merece um cuidado, ok. Ele tá investindo, ele tá ficando milionário, porque em 10 anos ele pode ficar milionário, guardando todo o salário dele. Porra, é? O cara tá fazendo isso, não tá. E é um cara que trabalha, tem salário, igual eu tô te falando. E não, e não é um cara que pensa nisso que você tá falando. Exatamente. Então esse é o erro da galera, muitas vezes. Tipo, o homem, ele acha que, tipo, ah, pra mim tá bom, entendeu? Do jeito que eu tô aqui. Se ele não acordar, entende? Aí, meu filho, não vai... Nem sua mãe vai gostar de você, nem a mulher vai gostar de você. É, acabou, velho. É por aí. É foda, mano. É, acabou, velho.